Pegaram a gente, viram a gente, viram a gente já O helicóptero tá com vocês, hein Vamos pegar Palomino Vamos pela cidade e a gente vai passar por cima do Tuner Shop, beleza? Uma só na gente Tá bem aí, filho? Tá bem aí? Tá passando ele aqui Por algum motivo os caras tão jogando ficha melhor aqui Vira os caras da gente Cara, o cara tá literalmente, mano, tentando matar a gente Literalmente Não é mal Tomou um olhar que eu encontrei Ó, 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 ó Presta atenção, presta atenção A gente vai pra Davis agora E provavelmente a gente vai ter que dar bala logo menos Vamos preparar aí Vai reto, vai reto Aqui é a Charger Tira uma Charger Cara, pode macetar, pode macetar esses caras, mano Alguém fica sempre com a gente, mano Tirei duas Mano, se esconde agora, agora, agora Eu vou saindo aqui Eu já era, eu já tô trocando tiro Eu já tô trocando tiro Tão chegando 10 segundos Tão metendo bala, tão metendo bala Tão metendo bala na gente Não, 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 não Eles vão me derrubar, mano Vão me matar Pode tirar, tira Pode trocar tiro No sentido, Rockford Tem alguém vivo de vocês? Peguei um Davis, Davis, Davis agora Davis, Davis, Davis Sem enrolação, mano Davis, todo mundo Davis, todo mundo Saca, a gente vai passar no meio da rua Se exclusiva todo mundo, beleza? Pronto, pronto, pronto Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Volta aqui, volta aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui com o carro Volta aqui com o carro Passa aqui dentro de novo Quebra a polícia Toma aqui, toma aqui Toma aqui na Davis Matando outra outra policial Quem? Você sabe onde tem que entregar? Ou você quer que me pegar Pra eu entregar? Bora, vambora A gente vai entregar, a gente vai entregar Sobrevive aí, sobrevive 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Bora, vambora, vambora Vambora Matamos mais um aqui Soltar o helicóptero com a gente, tá? Eu preciso de ajuda Beleza, beleza Entra no carro Baraco, tá me ouvindo? Baraco, tá me ouvindo? Ele caiu, ele caiu Entra no carro Entra Boa, boa Ele caiu Esconde não, mano Vocês vêem, policial mata E vão matar todos os policiais Que tiveram envolvidos Todos, todos Vai lá onde o forró caiu Todos 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 mortos no chão Na rua sem saída do bala Vem, vem, vem Ih, eu acho que tem na rua breve novamente, tá? Vambora, vambora Vem, vem, vem Ih, eu acho que tem na rua breve E aí, eu acho que tem na rua breve E aí, eu acho que tem na rua breve Foi mais um, foi mais um Entra, entra Vamos mirando Se rende ou morre Se rende agora ou morre Tá aí Se rende ou morre Tá avisado Caralho Demorou demais Cabe embaixo Cabe embaixo Não dá muito a cara não 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 Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Vamos matar Vamos matar esses caras Não vão correr pro hospital Os caras correram pro hospital, véi Que tão... Aí, amigão Seguinte Não tenta mais não, entendeu Que eu tô na rua E eu sou embaçadíssimo Coitado, véi Cês tá ligado Que com a mob não tem vez, né Que não tem vez, amigão É porque a mob inteira fugiu de mim, entendeu Coitado Coitado Cê gosta A gente sobe nos prédios Nossa, tem bastante Pronto, pronto E aí, bora É isso Aí, meus gangsta Esse é o Sul, tá certo O Sul não é o céu não Tranquilo Pensa duas vezes Antes de correr pra dentro do hospital também Duas vezes Vambora Vem, gangue Mó Vem, gangue 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 Olha o que tinha nela Eu tinha umas 200 golas de escarro Cara, são pica Quase todos eles Mantendo contato com holandeses Sobe o preço Resolve com o moço Melhor não mexer com um cara desse Vem, gangue 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 Tchau.